A gente continua essa música que a gente vai tocar agora É o nome do nosso primeiro disco Admirável Chip Novo Onde estão? Meus olhos te rogou Eu não sabia, eu nem tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Para fundo e fluido em lugar de articulação Até achava que aqui batia um coração Nada é organico, é tudo programado E eu achando que tinha me libertado Admirável Chip Novo Admirável Chip Novo Pense, vale, compre, beba Leia, forte, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Leia, mole, gaste, viva Pense, vale, compre, beba Leia, forte, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Não se esqueça Não se esqueça Plane no sistema, alguém me desconfigurou Onde estão? Meus olhos te rogou Eu não sabia, eu nem tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Para fundo e fluido em lugar de articulação Até achava que aqui batia um coração Nada é organico, é tudo programado E eu achando que tinha me libertado Para fim, eles novamente O que vão fazer é restaurar o sistema Pense, fale, compre, beba Leia, forte, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Vem, amare, gaste viva Vem, se vale, compre pela Vem, a voz é não se esquentar E se fecha, ou seja, diga Nos diantes, Senhor, nos diantes, Senhor Vem eles novamente, eu sei o que vão fazer Vem, amare, gaste viva